Cagão Tá na minha raiva dele aqui, mano O cara é dele aqui Tá Vamos fazer raiva Vamos fazer raiva Vamos fazer raiva Subi no raiva Subi no raiva Estou raiva Estou raiva Estou raiva Estou raiva Estou raiva Que isso, velho Eu matei um Max comigo Mano, tomou muito aqui Ai, acho que eu morri Não, não, não O cara vai me mexer aqui Desce com a coisa Vou descer, relaxa Nossa, eu estou sem Max, mano Morri, sem Max Tá Filha da puta, mano Com esse Max eu Amassava esse cara, mano Nossa, eu amassou Dois build, sua vela Acabou, acabou Volta nele pra ver esse Tem cura cura ainda Três Dois agora Pegou esse fã só Mas tá big Vamos pegar isso Vamos agora Tem build Precisa adiantar o low aí Tchau Tchau